A primeira vez que eu te vi A cena era um bairro Uma noite, um jardim Perfume de flores Cadene e jasmin Estavas tão linda Sorrias pra mim Você de branco E eu com meu samba era azul A orquestra tocava Um foco som Peguei tua mão E fomos dançar Teus olhos brilhavam Na luz do ar O tempo passou Não vi você nunca mais Eu que esperava Rever teu sorriso E o teu olhar A orquestra tocava Um foco som E eu com meu samba era azul Um foco som Um foco som Um foco som E o teu olhar Dois que você Me encontrar Um foco som Um foco som Um foco som A primeira vez que eu te vi Acenderam um baile Uma noite, um jardim Perfume de flores Cadê-me, jasmim Estavas tão linda Sorrias pra mim Você de branco E eu com meu samba era azul A orquestra tocava Um foco, um lu Peguei tua mão E fomos dançar Teus olhos brilhavam Na luz do luar O tempo passou Não vi você nunca mais Eu que esperava Rever teu sorriso E o teu olhar A orquestra tocava Um forte sombrou A orquestra tocava E eu com meu samba era azul E eu com meu samba era azul E eu com meu samba era azul T-Col Maine